Não sei se nem a vida de você Quanta gente se estivou bem Fala, não diz nada, quase nada Já não tive sem de todas que eu não fui Então não sei o que não, não sei nada Não sei se não, não sei nada Não sei se não, não sei nada Como vou falar com você Vou pegar com a minha nota Com o gosto de encercer E quem quer todas as notas Que me fala, sombra, sombra, sombra Fica sempre sem nenhuma Fique em uma nova